A Todo Mundo Perguntando pro meu bem Tenho um coração vazio Vivo assim, adaptsio Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia Tu que tanto já voou Sabia O que fala aos passarinhos Sabia Alivia minha dor Tem pena ter Sabia Diz por favor Sabia Tu que tanto anda no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Tem pena ter Sabia Diz por favor Sabia O que fala aos passarinhos Sabia Alivia minha dor Sabia A todo mundo A todo mundo A todo mundo Eu dou piscina Perguntando pro meu bem Tenho um coração vazio Vivo assim, adaptsio Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia Tu que tanto já voou Sabia Tu que fala aos passarinhos Sabia Sabia Alivia minha dor Sabia Sabia Alivia minha dor Sabia Sabia Diz por favor Sabia Tanto anda no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Sabia Tem pena ter Sabia Diz por favor Sabia O que fala aos passarinhos Sabia Alivia minha dor Sabia Diz por favor Sei Que aí dentro Inamora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Manhã que dá e passa Feito brincadeiras O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei Sei que estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora E tenho o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa Fique certa Amor A porta vai tá sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa Fique certa Amor A porta vai tá sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Eu não preciso de você O mundo é grande O destino me espera Não é você que vai me dar Na primavera As flores lindas Que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida Pelo abenço Juro por Deus Não encontrei você Mas não Carta na mesa O jogador conhece Jogo pela regra Pois sabe tu Que eu já tirei Leite de pedra Só pra te ver Sorrir pra mim Não chora Você foi longe E machucando Provocou a minha ira É que eu nasci Pro velã Minha vaca O pirã Quem é você Pra derramar Meu rumo usar Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo Na poeira Ninguém melhor Que mexa os ovos Na madeira Com sua arte Criou muito Mar de dez Eu me criei Matando a fome Com o tareco E mariola Fazendo o verso Perilhado na viola Por dentro Os becos Do meu velho Vassoura Ei, saudade Essa música Lá de Pernambuco E da Bahia É bonita demais As vagens do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conservou Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Aqui a alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Ai, que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Esquisita era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Num goçoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Toda luz eu acho Só coisa linda Eu gosto é de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto é de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto mais de Juazeiro E adoro Petrolina Juazeiro é Juazeiro E adoro Petrolina Ei, Aninha Oi, Aninha Oi, menino Tu gosta de Juazeiro Ou de Petrolina? Menino, eu gosto dos dois, ó Eu gosto é de Belém Do Pará É, eu também Essa terra maravilhosa Que acolheu a gente também Demais, demais Eu gosto é de Juazeiro Eu gosto é de Juazeiro E adoro Petrolina Ei, gente Estando aqui Mais uma vez Fazendo essa live maravilhosa Uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará E estamos aqui De volta Eu e Tista Lima Junto com a minha rapaziada aqui Aninha, Ana Lima Sempre me acompanhando aqui Nos locais Nova Voz Feminina Sempre brilhando E abrilhantando, né? Tô aqui, né? Heraldo Heraldo Santos Sempre comigo no Zabumba E hoje nós temos aqui Grande Busaca Esse parceirão aqui Fazendo essa história maravilhosa Fazendo o triângulo O pandeiro Falando em pandeiro Vamos fazer um instrumentalzinho de pandeiro? Vamos? Aproveitar e botar a Aninha Pra fazer triângulo hoje Bora? Simbora A gente vai fazer o que mesmo? Puxa aí, menino Que você que manda aí nessa sanfona aí Que essa sanfona chora, ó Que essa sanfona? A gente vai passar a Aninha Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus se eu pudesse evitar separação Pra nós viver igualada sanguessuca Nossa mão pede mais cura do que essa que nos dão Todo tempo enquanto ao ré pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco Todo tempo enquanto ao ré pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco Eu disse todo tempo enquanto ao ré pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco Todo tempo enquanto ao ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Chora, sanfona Maior dançarino de forró que eu já conheci Mas o menino dança mesmo, né? No forró todo mundo anda as dois pra lá e dois pra cá Ele dança é três pra cada lado E rebota Eu disse todo o tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Todo o tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Eu disse todo o tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Enquanto o pole vai tocando, vai gemendo Eu vou cantando, eu vou dizendo O meu sofrer pra ela só E ninguém nota que nós tá se namorando E nossa mão vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo o tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Todo o tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Eu disse todo o tempo Enquanto houver pra mim é pouco Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Todo o tempo Enquanto houver pra mim é pouco Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse evitar separação Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remota Eu tô bebida, eu tô pagando Quero uma bebida agora Vem passar essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na barra Eu tô bebida, eu tô pagando Quero uma bebida agora Vem passar essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na barra Eu quero uma mulher bonita Que saiba dançar com o rock Pra dançar pra cá, pra eu não ficar só Garçom, chega depressa, tô morrendo de vontade Traga logo essa cachaça, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo é de vontade Ei garçom, me passa essa caridade Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaga já Eu quero uma mulher bonita que saiba dessa porra Quebra a noite, ia pra cá, pra eu não ficar só Ó, garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Traga logo essa cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade E que assome, faça essa caridade Os braços e uma morena quase morram um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O campeão acesa, o guarda-roupa escancarado Vestido amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No quentinho da cama, um raio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha Da lua malandrinha pela brechinha da filha Fotografando meu cenário de amor Nos braços e uma morena quase morram um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião acesa, o guarda-roupa escancarado Vestido amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No quentinho da cama, um raio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha Da lua malandrinha pela brechinha da filha Fotografando meu cenário de amor Numa estrela, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha Da lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Essa é boa, hein? Grande em Val Quem não conhece Severino é chique-chique Quem montou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroso, filho de Zé Vagabela Passa o dia na esquina, fazenda cedo pra ela Ele tá de ouro É na boutique dela O Busaca tá de ouro É na boutique dela Era o dia tá de ouro É na boutique dela Só eu que não olho não É na boutique dela Antigamente Severino é coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia é só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trânsito Pedro quer de paquera Ele tá de ouro É na boutique dela O Emerton tá de ouro É na boutique dela Ivanzinho tá olhando Tá mesmo, é mesmo Todo mundo tá de ouro É na boutique dela A Severino ainda não dá confiança Pedro acha que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroso é insistente, não desiste na vontade Ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de ouro É na boutique dela 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 Eita! Agora tu tá de ouro, não? Olhe lá, hein? Só de ouro Quem não conhece Severino é chique, chique Que montou uma boutique para a vida melhor Pedro Caroso é insistente, não desiste na vontade Ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de ouro É na boutique dela Ele tá de ouro É na boutique dela Mas ele tá de ouro É na boutique dela Ele tá de ouro É na boutique dela Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra troco na parede Alô pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse plefe você bota nas unhas de fora O nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse plefe você bota nas unhas de fora O nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Ai, 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 ai Que eu não vou dar nem aí Bruno Nossa luta é gobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de mala e cuia, amor Ai, 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 ai Eu não vou dar nem aí Bruno Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra tudo na parede, água pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse blefe você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse blefe você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Eita menino Eita menino Pensa no forrozinho bom Pensa no forrozinho bom Mandar um abraço, um beijo especial pro povo Tá em casa com certeza Tão assistindo a gente Tão assistindo a gente aí Curtindo esse forrozinho Se já não arredaram aí Só fazem pra um lado E tão dançando assim Esse forrozinho gostoso lá Verdade né Coisa boa né O negócio bom dançar um forrozinho Isso foi isso aqui Melhor ainda Eita Menino pensa no forrozinho bom é esse Morena forrozinha do cangote suado Fiquinho amarrado com você meu bem E nesse revolado seu corpinho fica mole E nesse pole pole, nesse vai e vem O coração da gente chega lá perto E a gente só deseja passar bem Com você meu bem Que foi esse bem de gente que inventou forró Fez a morena, levanta a porta Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem Tiver disposto a ganhar um xing Vou fazer tudo pra ganhar um xing Marina forrozinha do cangote suado Fiquinho amarrado com você meu bem E nesse revolado seu corpinho fica mole E nesse pole pole, nesse vai e vem O coração da gente chega lá perto E a gente só deseja passar bem Com você meu bem Com você meu bem Quem foi esse inteligente que inventou forró Fez a morena, levanta a porta Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem Tiver disposto a ganhar um xing Xing, xing, xing Vou fazer tudo pra ganhar um xing Vou fazer tudo pra ganhar um xing Xing, 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 xing Vou fazer tudo pra ganhar um xing Eita! Só vou na velha do pole furado Só faz fumo, só faz fumo Mesmo assim o cavadiro faz um rebugado E o coração da morena faz fumo O samboneiro animado puxa o fone Depois de tomar um gole de rum E a jacm, a jacm, a jacm, a jacm Forró com esse pole é forró número um E a jacm, a jacm, a jacm Forró com esse pole é forró número um Vem gente de todo lado com esse eu sofoneiro Ele é o primeiro a tocar no pole furado E pouco tempo já começa o zuzuzu Se o fono é velho assim não se tem que é do nenhum E a jacm, a jacm, a jacm Forró com esse pole é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse pole é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, a jacum, a jacum. E a jacum. E a jacum. E a jacum. E no poder um busaca novamente. Eu pensei que o busaca ia largar o pandeiro e pegar o teu instrumento de novo. Era para apresentar novamente. Pandeiro 2. E mais uma vez, a gente agradece aqui, o governo do estado, essa realização dessas lives através da Fundação Cultural, né, Aninha? É isso aí. Sempre fazendo aí com que possa dar um suporte para a gente. E reforçando, né, pessoal? Gente, a pandemia não acabou. Pelo amor de Deus, vamos usar máscara, né? Colocar o nosso álcool em gel aí na nossa bolsinha, nosso alcance para a gente estar sempre protegido. Aninha, toda vez que a gente fala que vai estar rolando nossas lives, o pessoal pede uma música. Esse pessoal é sacana, rapaz. Eles pedem, olha a música que ele sempre pede, não vai esquecer dessa música. Essa noite lá em casa, madrugada o pau quebrou. É verdade. Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou. Quando eu fui atender, a mulher me acompanhou. Era uma ex-namorada com a voz apaixonada, desse jeito perguntou. Oi, meu amor, você está aí? A minha voz não saiu. Tô com muita saudade de você. Fiquei branco e suei frio. Ela perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu. E aí, quando é que você vem me ver? Aham, aham. Tô cheinha de saudade, não demora não, tá? Aham, aham. Ih, já sei, tua mulher tá aí do lado, né? Aham, aham. E de tanto, aham, aham, minha mulher percebeu. Aham, aham. Aham, foi aí que o pau comeu. Essa noite lá em casa, madrugada o pau quebrou. Eu vejava a minha esposa, meu telefone tomou. Quando eu fui atender, a mulher me acompanhou. Era uma ex-namorada com a voz apaixonada, desse jeito perguntou. Oi, meu amor, você está aí? Aham, aham. A minha voz não saiu. Você vem me ver hoje? Fiquei branco e suei frio. Ela perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu. Olha, não demora não, tô com muita saudade, tá? Aham, aham. Vem logo, não demora, tô aqui. Aham, aham. Ih, já sei, tua mulher tá aí do lado, né? Aham, aham. E de tanto, aham, aham, minha mulher percebeu. Aham, aham, aham. Foi aí que o pau comeu. Obrigado, gente. Eu sou Tista Lima pra vocês, fazendo o melhor dessa live. E comigo aqui, Ana Lima no vocal feminino. Geraldo Santo nos aruba. Grande Buzaca no Triângulo e pandeiro. Obrigado, gente. Um beijão no coração de todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Realização do governo do Pará, através da Fundação Cultural. Aham, aham. Aham, aham. Demora não, tá? Aham, aham. E de tanto, aham, aham. Minha mulher percebeu. Aham, aham. Foi aí que o pau comeu. Aham. 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 Obrigado.